Estamos aqui na Serra Negra, o bairro aqui de Betinho, veja o que que encontrei aqui Eita, nóis, hein? Tá doido Disse aqui, ele vai morar disso aqui Você tá doido O cara vai morar disso aqui Você tá doido A parte interna da casa, ó Olha aí Você tá doido Você tá doido Aqui nós estamos no terreno Onde tem a mina d'água Desce aqui um Um corvo E a banana